Chegamos ao fim do Brasil CrossFit Championship e os atletas classificados para os games são agora no Update Show. Fala galera, bem-vindos de volta, mais uma vez Axel aqui com o Rodrigão. E acabou, acabou o BCC depois de 3 dias de competição acirrada. Não vou me enrolar muito, a gente vai fazer uma análise do que aconteceu no último dia, mas os classificados para os games são na categoria masculina, em primeiro lugar Agostinho Riquelme, em segundo lugar Guilherme Maneiros, na categoria feminina, em primeiro lugar Lari Cunha, em segundo lugar Sasha Nievas e na categoria times, em primeiro lugar Formix e em segundo lugar Q21. E aí Rodrigão, a gente não estava tão errado assim também, né? Sim, a gente falou na categoria dos homens, né? Tinha falado os dois argentinos e os dois brasileiros e deu ali um desses quatro aí, né? Dois desses quatro. E no feminino foi na lata, Lari e Sasha. É o que a gente falou, né galera? A gente acompanha os atletas muito aí pelas redes sociais, pelas mídias, até porque há algum tempo não tem competição, né? E o que tem foi desse ano, Open e tudo mais, então a gente foi em cima desses resultados, por isso aí foi o nosso palpite, né? E acabou se concretizando aí. Na categoria times, eu estou lembrando agora, a gente não deu o palpite, né? A gente não deu o palpite. Palpite não. Mas depois do primeiro dia, estava claro que ia ficar ali entre Formix, Q21 e Vila Luro. No último dia, a Q21 levou a melhor em cima da Vila Luro. Isso, é. Foi a única mudança que eu acho que teve, né? Porque a Formix veio dominando a competição e a CrossFit Q21 e Luro veio brigando pela segunda posição e teve a definição agora no último dia. Bom, para esses atletas, para os classificados, a próxima etapa é, afinal, os CrossFit Games que acontecem no final de julho, início de agosto. Esse novo formato trouxe uma nova etapa, que é o Last Chance Qualifier. É uma última chance para os atletas se classificarem para os games. Como é que funciona? Os três melhores atletas que não ganharam a vaga para os games nas semifinais, automaticamente se classificam para o Last Chance Qualifier e vão disputar, entre eles, duas vagas do lado masculino, duas vagas do lado feminino, dos dias 1º a 4º de julho. Aqui no BCC, os classificados para o Last Chance Qualifier são Omar Martinez, Kaique Cerveni e Anderon Primo, na categoria masculina, e Vitória Campos, Júlia Cato e Amanda Fuzuma, na categoria feminina. Então, Rodrigão, para esses atletas, a temporada também não acabou. Eles vão ter mais uma chance de tentar conquistar essa vaga para os games. Sim, vai ser um pouco mais difícil, uma competição que vai compor todas as outras semifinais, porém, não acabou. Você ainda tem uma chance para poder tentar o sonho do CrossFit Games. É, o Rodrigo explicou, mas para vocês terem uma ideia, atletas como James Newberry, Cam Porter, Ângelo de Tico, já estão classificados para o Last Chance. Então, vai ser muito, muito acirrado. Agora, falando um pouquinho dos eventos que os atletas enfrentaram no último dia, o Workout 5 foi aquele composto de remo, legless rope climb e handstand walk. Timecap mais longo e a prova que a gente achou que realmente ia durar mais. Sim, é, das provas longas que teve, essa foi a que se aproximou, tanto que teve muitos atletas que não completaram a prova. Então, isso já mostra realmente que era uma prova longa. E uma prova que legless mandava muito, tanto os atletas que foram melhor nessa prova, tinha um bom desenvolvimento nesse movimento. Então, eu acredito que o Kaique, no caso, que já aprovou em provas que tem um legless, conseguiu ganhar em primeiro lugar essa prova. É, e a vitória, né, mostrando o que a gente vem falando o final de semana todo, né? Em Workout, de média para longa duração, ela vai melhor, ela consegue se destacar em relação às atletas brasileiras. É, ela ficou em três primeiros lugares nas provas de média e longa duração, né? É um diferencial. Exatamente. E aí, no Workout 6, a gente foi para um panorama 180 graus, né? A gente deu uma volta de 180 graus. Gretel, 2,18 o Omar Martinez terminou. Prova muito curta, 2,18, né? A gente teve nas outras semifinais, era com transição, né? É, o Travis Mayer fechou em 2,41, para vocês terem uma ideia, que foi o melhor do Miratlantic. Isso, e 2,18 é realmente um tempo bem baixo. É, acho que foi... Deve ter feito muito rápido isso daí, sem parar, um broken direto, e foi muito bem. É, em segundo lugar nessa prova ficou o Gui, e em terceiro lugar o Agostinho Riquelme. E no lado feminino, no evento 6, a Lari destruiu, fechou a competição com chave de ouro, terminando a prova em 2 minutos e 41 segundos. Muito forte também, e uma característica dela também, né? Uma prova explosiva, conseguiu acelerar e manteve o ritmo aí pelo tempo, e muito bom. Primeiro lugar, concretizou a vaga, que ela já veio ali mantendo ali desde o início, e uma prova muito bem feita. É, a pior colocação da Lari no final de semana inteiro, foi o oitavo lugar na prova de Snatch. Fora isso, ela ganhou e ficou em segundo lugar nas outras provas. Pra encerrar o assunto da categoria feminina, vale a pena a gente relembrar a vocês do que a gente falou da Melina, né? Ela era uma das grandes favoritas junto com a Lari, só que ela pegou Covid, ou ficou bem doente duas ou três semanas antes da competição. Ela decidiu competir mesmo assim, mas a gente conseguiu ver com esse 15º lugar no geral, que ela realmente não tá bem, não tá no auge da sua performance. Passando agora pra categoria times, vamos ver como é que ficou o top 5, e aí a gente comenta como é que eles foram nesse último dia de competição. Em primeiro lugar, Formix, em segundo lugar, Q21, em terceiro lugar, Vila Luro, em quarto lugar, Team Treta, e em quinto lugar, Team SP. Vamos começar pelos campeões. Quatro primeiros lugares e dois segundos lugares. Dominaram a competição? Dominaram. Foi desde o primeiro dia, um time muito consistente, não cometeu nenhum erro, né? Soube conter ali a ansiedade e trabalhar em equipe, e a equipe já vem forte treinando junto desde muito tempo. Qualquer um dos dois times, os dois que ficaram em primeiro e segundo lugar, não ganharam à toa. Devin já tá treinando muito tempo junto, e isso se mostra na competição. Você acha que esse primeiro time, é o primeiro time brasileiro que vai conseguir ir pros games? Pode fazer um barulhinho lá? Ah, acredito que sim. Por essa performance, não deu ainda pra gente comparar resultados dos outros semifinais com a nossa, pra ter um parâmetro de time. Dá pra brigar sim, mas acredito que ainda tem espaço pra evoluir um pouco mais nesse período de tempo. Ver ali, mesmo que tenha acertado muita coisa, né? Quatro primeiros lugares e dois segundos, mas dá pra enxergar alguma brecha de melhora dentro do time. Seja individual, seja em time, como um todo. Então acredito que eles têm um potencial pra melhorar ainda mais. Vamos acompanhando a Formix de perto, vamos dando força pra eles, pra gente ter uma boa representação lá nos games e mostrar pros gringos que a gente tá chegando, né? Agora, a segunda colocação, a segunda vaga, como a gente comentou, ia ficar realmente entre K21 e Vila Luro pela pontuação, né? Que eles já começaram a se destacar logo no começo da competição. Ficou pro último dia, a K21 conseguiu levar a melhor. E vale a gente ressaltar aqui, se vocês pararam pra reparar, em todas as categorias, temos um brasileiro e um argentino. Então a disputa aqui na América do Sul lutar literalmente entre Brasil e Argentina. Sim, é. Dois times argentinos que brigaram também ali desde o início, mostrando que estavam com uma equipe forte no último dia que definiu, porque a K21 passou agora nesse último dia. Então, vamos ter aí Brasil e Argentina e bora pra cima. Vamos que vamos. Rodrigão, nesse novo formato, agora a gente tem duas vagas na categoria masculina, duas vagas na categoria feminina e duas vagas pra times aqui na América do Sul. Você que vem desde 2011, né? Conta pra gente como é que era um pouquinho disso e como você vê essa evolução. É, basicamente, se a gente pegar, pra não ficar muito lá atrás, 2014 pra frente, 2014 era uma vaga, América Latina inteira. Depois a gente passou, juntou com os Estados Unidos pra fazer o Super Originals. E aí eram três vagas, só que disputando com os americanos. e a gente sabe essa diferença que às vezes tem, né? De treinamento e de tudo mais, de performance. Depois de 2018, voltou de novo pro Rio. E aí foi uma vaga de novo. Então, agora a gente tá tendo duas vagas. É uma oportunidade da América Latina mostrar realmente a força e a evolução que vem tendo dentro do esporte. Temos gaps e estamos conseguindo fechar cada vez mais. Então, vai ser um ano onde a gente vai conseguir mostrar a evolução da América Latina pra brigar de frente lá com os workouts e junto com a galera do mundo todo. Vamos torcer pra que os classificados do BCC consigam, né? Dar um trabalhinho lá, ganhar uma prova aqui, ganhar uma prova ali, aparecer numa bateria final pra gente ter cada vez mais exposição aqui no nosso continente. Com certeza, com certeza. Eu queria lembrar a vocês que esse não é o formato ideal. Todos nós sabemos e concordamos com isso. Mas a gente tá aqui dando o nosso melhor pra levar a vocês uma cobertura de qualidade, né? Uma visibilidade boa de todos os atletas que estão participando do BCC. E isso só é possível graças ao time de mídia voluntário que tá aqui por trás das câmeras e espalhado pela América do Sul inteiro. Cada take, cada foto, teve uma pessoa por trás pra tirar ou pra gravar. Então vamos enaltecer o trabalho dessas pessoas. Porque sem elas, nada disso seria possível. Pra finalizar, eu queria parabenizar a todos os atletas que estão competindo, todos os classificados para o Last Chance Qualifier e todos os classificados para os games que vão nos representar lá em Madison. queria agradecer ao Rodrigo pela parceria durante esses dias. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós demos o nosso melhor de verdade aqui nos últimos quatro dias. Deixem seu feedback aqui embaixo. Se inscrevam no canal do BCC pra mais conteúdos daqui pra frente. Esse foi o Update Show do BCC de 2021. E eu aguardo vocês aqui se tudo der certo presencialmente no BCC de 2022. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri